Olá pessoalzinho do Pleno Sabiente, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal Vestibulinho E-Tec 2017, segundo semestre, prova acabou de sair do dia que eu estou fazendo aqui a questão e nós vamos resolver aqui mais uma questão de matemática, beleza? Mas antes eu vou pedir para você fazer a sua inscrição aqui no nosso canal para ajudar a gente a crescer Também vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar os vídeos, beleza? Então vamos lá Olha, eu vou pular um pouco esse texto aqui que é muito blá 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 para pouca matemática, tá? Então eu vou dar uma puladinha aqui, hein? Muito engraçadinho para o meu gosto, viu? Bom, a ideia é a seguinte, tinha o Fernando e o irmão dele e eles aproveitaram a luz de uma vela acesa deixada sobre uma mesa para brincarem com sombras Ele posicionou a mão espalmada entre a chama e a parede de forma que a palma da mão estivesse paralela à parede, tá? A ação assustou seu irmão uma vez que a sombra projetada na parede tinha cinco vezes a largura da mão espalmada do Fernandão Bom, sabendo que a distância da mão até a chama da vela era de meio metro e que a largura da mão quando espalmada é de 20 centímetros a distância entre a parede e a chama da vela é... Bom, o negócio aqui é desenhar Então vamos representar graficamente as coisas aqui Eu vou colocar aqui um ponto que representa a vela, tudo bem? Eu vou colocar aqui um ponto para iniciarmos aqui a construção de uma reta aqui, tá? Que representa, que representa a mão do Fernando E aqui eu vou ter por fim a representação A representação da parede, tá? Então vamos desenhar aqui o que vai se tornar um triângulo retângulo Na verdade dois triângulos retângulos Aqui a gente sabe que a gente tem 0,5 metros Ou metro, né? E isso aqui, para achar em centímetros, por que eu vou transformar em centímetros? Porque aqui está em centímetros Então eu multiplico por 100, tá? Um, dois Então eu vou ter 50 centímetros Aqui eu vou chamar de X, que é a distância entre a mão e a parede E aqui agora eu vou fechar o triângulo, tá? Beleza Aqui temos então a representação do triângulo E a gente sabe que a mão, ela vai ter 20 centímetros, tá? Aqui então a gente vai ter 20 centímetros E aqui na parede, aqui a sombra, né? A representação da sombra na parede A gente vai ter então 20 centímetros vezes 5 Porque é dito no enunciado que a sombra foi 5 vezes maior Ou seja, a gente tem 100 centímetros de largura aqui da sombra E a pergunta é, como nós vamos calcular o valor de X Que é a distância entre a mão e a parede E a sombra, né? Então nós temos semelhança de triângulos, né? Nós temos dois triângulos aqui Eu vou desenhar um pequenininho para você ver Um esboço aqui só, tá? Olha só, esse aqui tem 0,5 Ou 50 centímetros, né? Aqui é metro E esse aqui tem 20 centímetros E o outro triângulo com o qual trabalharemos é o grandão Quanto que tem isso aqui? Isso aqui tem 50 mais X E aqui tem 100 Então nós podemos utilizar aqui o critério de semelhança tranquilamente Agora nós vamos fazer a proporção Então como que vai ser a proporção? Vamos colocar aqui do lado, ó A gente vai ter, então Eu vou colocar 50 centímetros Então estou no menorzinho 50 centímetros estão para 20 centímetros Tá? Então esse aqui, vou até marcar, tá? Esse lado está para esse Assim como Esse lado Que equivale A 50 mais X Está para Qual lado? Esse aqui que vale 100 Tudo bem? Ficou verde, mas tudo bem E aqui a gente tem a proporção E nós vamos fazer a Multiplicação em cruz, né? Só que antes eu vou fazer um ajuste Tirar o zero aqui Aqui eu não posso tirar Porque é soma aqui em cima, tá? Então eu vou ter 5 vezes 100 Que vai dar 500 É igual a 2 vezes 50 Que vai dar 100 Mais 2 vezes X Que é 2X Passo Passo o 100 para lá Então eu vou ter 400 desse lado, né? 500 menos 100 Igual a 2X Portanto eu vou ter X igual a 200 centímetros Isso é importante, tá? 200 centímetros Agora vamos ler a questão Diz o seguinte A distância entre a parede E a chama da vela Você obteve o valor de X Como 200 centímetros Isso aqui é a mesma coisa que 2 metros Por quê? Porque você pega 200 e divide por 100 Para passar de centímetro Para metro Transformei em metro Porque todas as unidades Aqui das alternativas Estão em metro Tá bom? Agora a pergunta é A distância entre a chama Que é esse ponto aqui E a sombra E a parede Que é isso aqui Ou seja, não é Só 2 metros Tá? Isso aqui está errado O certo então É somarmos 0,5 metro Com 2 metros Então a gente vai ter 2,5 metro Que é Essa distância toda aqui Então a alternativa correta É a letra D 2,5 Beleza? Eu espero que vocês Tenham gostado Da nossa videoaula Peço novamente Para você fazer A sua inscrição Aqui no nosso canal Para você curtir Comentar e compartilhar Os vídeos Beleza? Bons estudos E até a próxima Entrei na feira da fruta Pra ver o que a feira da fruta tem Tinha laranja, morango e banana Só não tinha jaca do meu bem Entrei na feira da fruta Pra ver o que a feira da fruta tem Tinha...